Fazer resenha minha, pô. Nossa, se segura na cadeira então, meus amigos, porque, ó... Começado. Meu amigo... E coiçoo... Fury me berre, me berre e fúria. Me berre tem... De TRK, KLG, Léo... E agora? Léo Sobrio, Luquinhas, VCM! Eee... Eee... Brasil! Se a fúria vira o que, Gal? Se a fúria... A fúria vende. Ah, Fury, Vini, Henrique, ele... Cá, Serato! Eee... Brasil! Obrigado pelo service, hein, Carpa? Ah, o cara tá no score. Obrigado pelo service, hein, Carpa? Que isso, a primeira aqui é dele. Léo Sobrio, velho. Que fez o pedido aí, ele não é mais o Léo Drinks, velho. Meu amigo... Mapa e escolha, então, do Mi BR, começa de TR, você puxar um TRzinho na nuke não é confiança, mano. É responsa, hein? Mas aí é que tá, né? Você ganhou uma nuke do Astralis, você não vai ter confiança? Quem? Nossa, Lu, fala dele! Lucan já chegou rasgando. Cadê, meu irmão, que eu vou pegar ele também? Cadê, meu irmão, que eu vou pegar ele também? Cara, duelo de gêmeos, filho. 4x2, AB é dele, C4 plantado e agora? O que é isso, Lucas? 3 kill pra ele. Pegou, irmão. Carvalho, pere perco, aí vai, é, então... Não tem reza do Lindinho, hein? Confronto entre brasileiros no 1 a 0. Vamos ver como é que vai ser se a gente... O Lindinho aqui, velho. Esse pau, o Lindinho morreu, velho. Lindinho, depois das rezas de ontem, o bicho sumiu, velho. Alguém tem notícia do Lindinho, velho? Vamp, alguém? Não, velho, eu achei que a gente podia chamar ele pra um project ontem, eu acabei saindo depois que você saiu, Gal, mas eu acho que ele não apareceu, velho. Se tiveram informações aí, manda no Twitter, por favor. Mano, por onde está? Falaram que tá preso com o Fênix, falaram que o Lindinho foi tirar o BT da cadeia, agora eu não sei, velho. O que eu ouvi dizer é que ele tá mudando o flapê do irmão dele pra poder gritar de madrugada. Ah, faz mais sentido isso daí, velho. Os vizinhos estavam taxando o Lindinho, velho. E a fúria-força, 4x4, a B já é do time do MIBR de novo. O Lucas ganhou mais um duelo, hein? 2x0 o Lucas em cima do Reni, eu vou contando aqui. Olha o TRK, mano. Rolou, cara, o TRK. Cara, e num timing que nem tinha muito, porque, né? Nada a ver, nada, velho. Nossa, tipo, esse smoke já tava lá, mó cota, o cara não tinha dado um tiro em lugar nenhum. Que isso, velho, 2x0. Pô, e o Lucas, ele veio numa postura de jogar, né, mano? Tipo. Dá pra jogo. Dá pra jogo. Tá. Ele veio pra jogo. Não, é que ele já veio pra jogo ontem também, né, Gal? Nossa, mano. O velho que não foi tão forte, mas a NX dele foi muito boa. Eu vou fechar as apostas do terceiro pro quarto round, hein, velho? Terceiro pro quarto round. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não coloquei triboneira nem 200, nem 300, nem 400. Vocês chamam, rapaz, e achamos nós aí. Decida adulto. O que o Gal tá pronto? Será que ele não tá falando? Eu, mano, eu tô aqui tenso só, velho. Eu tava olhando o Lucas, que ele tá dando a cara pra rampa, e pra você pôr a cara aí, sem medo de tomar uma bala de ígol, você tem que tá confiante, velho. Tem, velho. Não é? Essa pressão na rampa também, pro cara que joga rampa, é muito chato, velho. Desde o início, tem um cara ali incomodando, que nem o Luquinhos tá fazendo, mano. É bem chato pro cara da rampa, velho. Vamos ver se vai continuar durante o jogo, né. Nossa, o Léo não foi pego de quatro por pouco, hein. Nossa, foi muito bem, velho. E, ó, olha o Yuri. Opa. Ah, até RK, suas kills, velho. Quase, hein. Tinha um mundo ali onde você ia ficar, que ela errava, hein. Sim, foi quase, velho. O Léo jogou bem ali, né. Ele teve o feeling, velho. Pegou duas kills ainda. Foi por muito pouco e não deu. VSM ainda parou o round ali. Dá calminha, né. Sabe o que eu acho que é muito louco? Apesar do Art falar que, ah, pô, RNA e Europa, eu não vejo muita diferença, que é a resposta padrão. Mas, velho, às vezes, uma MD3 que você joga contra um time da Europa, parece que você evoluiu cinco meses de CS. O que a FURIA vai aprender com o jogo de ontem e o próprio MIBEI com o jogo de ontem, velho, é muita coisa, velho. É muita coisa. Duas kills hour line, duas aulas. Ó, vou fechar essa aposta daqui a pouquinho. Cobrado tudo. O primeiro aqui foi treinado. 3x3. 3x2. Ó, o Léo Dream. Léo sóbrio, né, já foi, ó. Ele escutou, Henrique escutou. Nossa. Meu Deus. Caiu os dois. Mevo o tiro. Meu Deus. Tá lá. Meu Deus, tá acontecendo, hein. O que que aconteceu ali? Caramba. Sabe o que aconteceu agora? O que a gente falou que o MIBEI tinha que ter feito ontem pra começar deixando a Astralis meio em choque, velho. O Pistol e o quarto round, rapidão. Menos de um minuto. Caraca, mas o Léo teve uma... E rolou, velho. Ele tava olhando pra trás, né? Fechei essa aposta, hein. Tá ligado? E deu, encontrou o Henrique. O Henrique frio no jogo por enquanto, hein. Que bom pro MIBEI. Malandro. O Léo já fazia essa função ali no Sharks e tal? Esse cara, velho, escorregando toda hora e marotando? Pô, tô de cara, velho. Ó, movimentação lisa. É, de ser bom. Ele sempre tenta dar essa marotada um pouco mais arte, tá ligado? Aquele último round do Léo Sobre contra o Astralis ontem na nuca que foi tema de tópico e um monte de reddit. Foi. E, mano, foi três kills ali no último round com uma movimentação sinistra, velho. É a gritaria dos caras, hein, velho. Foi a jogada da carreira dele por enquanto. Foi, foi a jogada da carreira dele, velho. Ah, e é aquilo, né. É um cartão de visita. Porque muita gente de fora não conhece tanto jogador, ainda mais se for o europeu. Ele não fica olhando muito os jogadores DNA da América do Sul. Aí, de repente, ele assiste um jogo e fala, porra, olha esse cara, mano. Olha esse Léo. Um já que foi, hein. É, eu também. Henrique já que foi. Um já que foi, hein. Um já que foi, hein. Henrique já que foi, hein. Sentiu lesão. Daqui a pouco volta. Cara, e esses cinco rounds embalados, fazendo economia, já tem player com 13k, velho. Malandro. Isso vai dar uma tranquilidade da hora no round pra eles, mano. Principalmente terra e nanã aqui, né. Numa situação dessa aí, o que a FURIA costuma fazer, Evil J? Cara, tem que começar a fazer os rounds, mano. Tipo, por exemplo, o primeiro armado foi um erro, tá ligado? Um erro. Eu acho que foi o Henrique que errou o tiro ali no cara de trás, senão seria 2x1 pra FURIA. Eita. Caminhado, né. Então, tipo, tem que começar a desplacar. Que isso, né. Que isso. Que isso, velho. Sem clubismo. Mano, até o momento, parece que o MIBR tá fazendo o ritmo. Não parece não, né. O MIBR tá jogando no ritmo que ele quer, velho. E normalmente é a FURIA que impõe o ritmo. É, o MIBR tá indo pra cima, filho. O jogo tá bem gostosinho, né, pro MIBR, por causa das primeiras kills também, cara. O primeiro kill a gente teve... O primeiro piso teve kill do Léo em cima do Arte lá na B. O segundo round, na sequência de abertura, já teve o Vini caindo pro Lucas. Então, já foram os dois rounds mais complicados ali. Aí veio pro primeiro armado... E aí o seu último armado. O primeiro armado era da FURIA, em tese, né. E a FURIA. Era da FURIA, em tese. E o Apoca, o NAC, tá aí. Falem também, acompanham, assistiu bastante. Mas, velho, sabe? Me lembra muito. Não tem como não lembrar o rolê FURIA e MIBR. Me lembra muito o rolê G3X e MIBR. E eu vou contar, velho. Não importa quem era a line dos dois times, velho. Sempre era um bagulho louco de assistir, velho. Não importa se tinha saído jogador do G3X, se tinha saído algum jogador do MIBR. Se era bootcamp. Ah, a MIBR fez bootcamp na Europa. Se não fez. Mano, era sempre um rolê tenso, velho. Cara, jogo de brasileiro. Clássico brasileiro. Mano, loucura, velho. É loucura. Tipo, o clássico dos dois times que tá querendo ser o melhor do Brasil, pegar o... Mano, é muito insano, velho. E a FURIA teve que aí, ó, se for ver, não tá com utilitária muita. Famas no ar. De um kitzinho só no Yuri. Trouxeram o Henrique, né? Pra B. É. Ontem a FURIA, inclusive, caiu um round por excesso de AW. Os Breach compraram três, tinha duas AW, pegou uma terceira e a G2 comprou duas MAC-10 e rushou, velho. A passagem é bem lenta, hein, cara? A gente já veio com essa futezinha diagonal, é que eles não fizeram ontem, né? Essa diagonal. Não fizeram. Tem coisa nova aí, hein? Não, mas o MiBR teve essa ideia ontem de entrar faltando pouco tempo e deu merda, velho. É, foi, demorou um pouquinho. 5 segundos já. Ah, ficou ruim, velho. Não, é, deu ruim, velho. Acho que eles demoraram um pouco mais pra alinhar as Smokes, por, sei lá, pouca prática, talvez. Mano, e aí é fogo, né, velho? Você vê como é doido? Tá 5x0. Aí, cai o Henrique. Pausezinho técnico. Aí volta. Aí o time esfria um round. 5x1. É duro, né, mano? É, é estratégico. É duro, mano. O Fallen cantou a bola desse round, que, tipo, não foi uma tática ruim, mas foi muito demorada. Então, com 30 segundos cai a primeira Smokes, é muito difícil você achar que os caras vão passar e correr pro ciclo. É, se fosse 50, né, a Pocah, não ficou 5, de repente foi. É, claro que se eu ganhar esse round. E o que o Abel falou também, cara, tipo, o MiBR tem muita grana, a FURIA precisa fazer round. Porque o MiBR é um time que ele vai jogar 3 armados, e um armado que ele fizer, ele quebra de novo a FURIA, tá? Não quebra, mas, tipo, faz, tem que jogar. Então, aí tem jogo. É que, assim, a FURIA, ela deu uma, entre aspas, sorte agora de ter feito um round muito bom. E o MiBR ter feito um round muito ruim. Se o MiBR perde um round tirando 3 armas nesse último aqui, meu amigo... É verdade, a FURIA ganhou uma... uma loteriazinha aí nesse round. E dá pra ver que a MiBR mudou o ritmo, né? Mudou? Mudou bastante o ritmo. Ó, KLG pega a primeira kill. Ele tá de olho no Secret, velho. Ele já olhou umas 3 vezes. Ah, deve ter alguém mirando lá. O VestM tá invertendo com ele, ó. Normalmente tem um responsável ali. O Vini já matou o Léo. O Casterato trouxe o round. 4x3 vai ter que voltar. Aquela pressão na rampa que o Lucas tava fazendo, ele não fez ainda no armado ali. Ó, mas eu vou falar um negócio desse round, velho. O que o Art fez foi muito... O Art, ele é muito bom nisso. Cê é louco, velho. Ele trocou tiro com o cara no Secret e ele já tá embaixo do Cat, velho. Ah! Tipo assim, mano... Ele vai morrer, velho. Zicou. Zicou, vai, zicou. RK, mano. Ele ainda pegou a info do O. Pegou mais um ainda. Nossa, o Casterato 1x1. Vini, Lucas. Aí ficou fácil. Ah, já tá aí. 5x2. Teremos um Cueco. Nossa, velho. Ó, esse foi um round que o MBR ainda vai ter grana e tirou um pouco a economia da fúria de novo. Quem perdeu esse round quebra. Agora é o terceiro round. Agora é o terceiro. Agora é o Ribeiro tem três chances, velho. Pra fazer. Agora, essa é a terceira, tem que fazer. Mano, o Casterato 1x1 salvou. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, mano. Meu amigo. Então, a gente não começou, né? A gente não imaginava também que alguém, algum dos dois times, ia abrir um 8, 9x0. Não. Cara, aqui, ó, o MBR, a experiência dos caras é que ele troca round, né, velho? Você abre aquele 5x0, você sabe que você vai trocar mais uns roundzinhos e o seu TR tá feito, velho. Tá bom, é. Tá bom ainda. Aí, esse erro, velho. Agora fizeram as notas de ninguém. Passou, sabe, é do presidente. Ele não vale dois porque o dinheiro de todo mundo tá lá no zero, velho. Mas tem o green aí com 1.600 pra trás. Roundzinhos é importante pros dois times, velho. Caralho, o Percinho. Um boostzinho pra passar pro outro lado ali. O Henrique chegou também, velho. Ele ficou ligeiro, o Henrique. O Henrique chegou, velho. Não tinha, tava 1x6, já chegou pro jogo. O KNG tava de AWP, ele pegou o KNG numa frestinha mínima ali, né? Mínima. E nem era um lugar que ele tava esperando muito ali, né? Ele teve que jogar a mira ali. O tempo de ação do Henrique é bizarro, mano. Ele é muito rápido. Mas não é que eu vou buscar pro Cat por enquanto, hein? Mano, o Mi BR, vocês repararam o quanto eles tão usando bem o fora, né, velho? Ontem, hoje, tipo... VSM, VSM. Ó, o Vina, pegou o V. Tá, a mira do Vina. E vão descer. 30 segundinho. Quebrou aí, ó. Matou o Arte também. VSM, de novo. É, velho. É, que isso. TRK. Ó, TRK. Chamou a AWP. Chamou a AWP. Mano, e esse round, o Yuri Henrique vai ter que guardar. E aí, é aquele negócio. Você faz 5, toma 2, mas aí você faz o 6 e já quebra os caras. 5. É, que eu falei, velho. Esse 5x0 aí que eles fizeram dá uma segurança muito boa, velho. Mas, cara, o Mi BR bagunçou esse round, cara. O Mi BR tinha uma bagunçada, velho. Não, e sabe o rolê também, que é aquela pressão psicológica do cara que ele tá cobrindo fora? Ou ele vai ter que chamar alguém pra ajudar ele, ou ele vai começar a desistir do fora, velho. É, será que daqui a pouco vem uma adaptação da pura, André? Ele vai ficar um pouco mais frágil, ou a própria rampa. Cara, eu tô sentindo um pouco de falta da quebrada da FURIA no fora, que geralmente faziam bastante. Avançado, com HE, Smoke ali, ele fica no container. Eu acho que vem, velho. Eu acho que vem. E mais isso aí, ó. E mais um técnico. Eu acho que tem muito AWP ainda, né? Não. Não, ainda não. E mais um pause aí, deu, deu. Desce o lagô. Mano, e agora, senhores? Aí, ó, tá vendo onde as câmeras aí da FURIA? O AWP, o Jays talvez saia melhor. Eles estão no hotel lá, não é? Cara, eu não sei, pra ser bem sincero. Siquei essa vida, velho. Mas olhando pela imagem, eu acho que eles estão no hotel sim também, velho. Uma sala de conferência. Ah, vazou o teto ali, é o hotel. Vazou o teto ali. Ixi, caiu lá o bicando aí. Era teto de hotel ali, né? É, foi a força da formação do Gal. O que é que eu fiz cair e já mostrou o ambiente. Ah, ali, aquilo ali é teto de hotel, velho. A palavra tem força. Tem força. Forçou, a FURIA forçou. Duas XM, duas AUK, duas AUK, não, uma AUK. É, o Art já veio jogar fora agora, exatamente naquela ideia de que tá precisando de mais presença ali, né? Ah. E a impressão minha, ou a Mi BR tá jogando diferente de ontem? Com umas smokes diferentes que o NAC disse, e antes eu tava vendo mais o KNG pelo fora de AK, velho. Não vi, né? Ou tô viajando? Eu acho que o Vina tava já indo, essa foi a função que ele faz até. Mas as smokes vieram diferente mesmo. Eles prepararam um negocinho novo aí. É, as smokes vieram diferente, mas esse 1-4 aí que o Mi BR tá fazendo, tá vendo? Essa padrão dentro aí, meio quietinha aí. Eu só acho que eles podiam varar mais, incomodar mais um pouquinho a porta ali, mas eles tão nessa ali, velho. Sabe um rolê que é muito bom, Du? Que só existe esse rolê nos primeiros campos, velho. Que é o Mi BR, ele pode se adaptar pra todos os times. E a Fúria, dificilmente ela estudou alguma coisa muito assim, né, velho? Ela não tem, esse Mi BR não tem um padrão ainda. E o Kogu, pô, mano, pode pegar as demas e criar um monte de coisa nova só pra jogar esse MD3 contra a Fúria. Igual foi ontem contra a Astralis. Exatamente. Então, mano. Exatamente. Essa é a desvantagem, entre as, se você jogar contra o time novo, né? Porque você não tem informação deles, mas assim, como eles não tem tempo de treino, então, tipo, é meio que uma faca de dois gumes. É, hoje o time não treinou, e tô vendo várias coisas novas aí. Aí, tá vendo? Fly. Aí, ó, a informação. É, o Archie... Informação interna aí. É, o Archie mandou muito esse round, cara. Primeiro, porque ele se propôs a encarar o problema do fora sozinho. O que talvez fosse uma loucura se o Mi BR fosse fora de novo, né? Então, ele ficou sozinho lá na frente do fora, e o Mi BR não veio. Ele tinha toda a informação de que ninguém pode se preocupar com essa parte, que tava sendo tão difícil já durante o jogo. O time pôde focar, mas no A e na B. O Cacerato fez bem o hold da A. E o Archie, além de tudo, fechou o round nas costas. Então, informacional, o Archie foi muito forte esse round pela diferença. Pode crer. Sim. O Batou tapar. E o Cacerato segurou bem mesmo, velho. Presente. Round importante aí, 6x3, velho. E aí, tem agora o último round antes de quebrar também o Mi BR, velho. Nossa, rola. Sai. E já foi mais um pra cada lado, velho. Nossa, a trocação tá justa, sim. Foi pra todo lado aí, velho. E agora, ó, pra queira. Ah, eles não esperavam, Yuri. Sabe o que eu ia falar, mano? Talvez valia a pena o Mi BR ter voltado e pegado arma, velho. Porque sobrou arma pra todo mundo lá fora. Os de dentro não tava com arma. Era duas Eagle e uma Galhar. Podia, né? É, sim. Opa. Nossa, achou uma killzinha aí. É que ele achou que a esbootava... É, achou, né? É, tá. O cara deu também, mas ele achou também. Olha lá, smoke. Olha, calma. Olha lá, então, porra. Entende, hein, Gal. Entende. Ah, de vez em quando a gente tem 50% de acertar qualquer call, velho. Time in. Mano, o TRK gosta desses rounds, viu? E ele tá bem no jogo, hein? Ele gosta, ele tá bem no jogo. Ele gosta, ele tá bem no jogo. 12x4, é, ele gosta. Não tem, ó... É uma flashzinha, não tem molotov, nem HE. O Vini já tá fechando. Sim, o Vini já fechou. Hum, ele abriu muito. Deu all-in. Deu all-in. Ele ainda deixou o Cacerato com 5, velho. E o Vini, você viu que o Vini ajudou na trocação? Se fosse só o TRK versus o Cacerato, provavelmente o Cacerato tinha ido, velho. Mas era um round bem foda, velho, era Eko, sou eu? Foi o último forçado, né? Não, foi o último forçado. Era duas AK fora, uma Galhar dentro e duas Eagle dentro. E pichadinha, né? E pichadinha. Foi de leve ali, não foi aquela, né? Que você vai seco. Mano, eu acho que ele abriu ângulo muito colado. Eu não gosto de abrir ângulo colado assim na parede, não. Pois é, é, exatamente nisso. Ele escutou o galpão, né? Ele escutou o galpão e aí ele foi fazer essa abertura meio que... Ah, nem deve estar aqui, saco? Nesse 2x1 aí, ele tinha que ter isolado o cara, tá ligado? Mas ele foi pro all-winzão aí. Quando você abre o ângulo muito coladinho na parede, velho. Coladinho é boa, saco? É boda, mano. A boca, você já abre pensando assim, espero que não tenha ninguém, porque se tiver eu morri. Jogo bom, 6x5, o jogo tá bom, velho. Renda e público, gauleta. Mas já... Caralho, já estamos no 11º round, nem vi passar, velho. 330 mil, 230 com a gente. E já conversando com os empresários aí da Alta Casta, o pessoal já tá chegando em casa. Olha o bot aí, velho. Tá de brincadeira, velho. Todo mundo sendo liberado agora, 5 e meia, 6 da tarde aí. Tá de brincadeira aí, né, bot? Estão chegando ainda. Porra, o bot mamador. Ele tá fudido o bot mamador. Cachorra quente hoje é jogo brasileiro, 6 reais, viu? Mas com purê, sem milho. Tá bom. Tava 14 ontem, velho. Pois é. Feriado. Era 16 ontem? Era feriado, né? Feriado. Mas aí vocês ficam falando os preços, os caras vão subir de boa. Não, não, mas o 16 era depois das 20 horas, não era isso? É, pô, feriado, depois das 20, só tinha gente na rua, mano. É, velho. Será que o Viveri pegou essas blocos novas do próprio Astralis? Às vezes. As Astralis precisaram, né? Duas, falem. Era três. Não? Tavam fazendo, tavam fazendo. Era três? Essa tripa. Foi, foi. Eles falaram da base, pegaram o pixelzinho. Ah, às vezes é o cara... É que o Gal pegou o pixel. É verdade. Ó, às vezes é aquilo. O cara tá assistindo aquela demo pós-jogo e fala, olha isso aqui, ó. Será que não é uma boa a gente trazer outro bloco também? Para esse jogo, né? Com certeza, velho. A FURIA conseguiu chegar, hein, velho. Vai empatar o jogo agora. Chegou. Mas já são seis de TR, né, Gal? Não tá ruim também, não. Mas pensando que tava 5x0... 2x1, hein? É, então. Tipo assim... Ou não. Perdi a conta aí do... E eu também só tô marcando essa. Eita. Pensando que tava 5x0, eu acho que a FURIA, ela melhorou muito, velho. O IBR abriu 5x0. Não, ela melhorou muito, ela fez o que o Jay falou. A questão é que pro MIBR também tá safe, velho. Porque ele fez seis rounds, de repente entra um clutch aí do MIBR num desses últimos rounds, aí faz sete rounds de TR, tá ligado? Não, é muito rude, cara. Você começar escolhendo um mapa que o TR, ele é mais fraco, e você abre o 5x0, você sabe que se der tudo errado, tu ainda fez 5, velho. É muito bom. Já tá bom demais, sim. Já tá bom demais. Eu lembro, pô, uma trencinha. Trencinha de TR, você faz 5x0, você já sabe que o jogo acabou. Ah, pô, cão, sem maldade, sem maldade, velho. Você já sabia, velho. Você escolheu o trem, tá, de TR, você fez 5x0, você sabe que acabou, velho. Já tá gostosinho, filho. É, eu costumava brincar que quatro era o suficiente. Então. Então, mas, tipo, como a MBR é um time novo, vocês acham que eles vão conseguir jogar maior de terra? Entrou, entrou. Olha lá, entrou, hein. Entrou mesmo. Falei, hein. Entra um roundzinho aí, é sete. Penalty. Zicaram. É o clutch. Nossa, Vini e Henrique, olha. Ah, ele caiu. Ele caiu, tá com um de HP. Não perceberam ainda, agora falaram. Agora falou. Meu Deus, Vini, o que que tu fez? Meu Deus. Grande round agora, hein. Grande round agora. O Rick vem ganhando muitos e muitos clutches lá no NA. Se destacou, né, na última Pro League. Tantos clutches que ele venceu contra o Vina. Vamos ver o que dá. Mano, esse H-clutch, velho, sério, é 85-15 pro Vina, velho. 50-50, velho. Ele vai receber. Será? Ou ele vai matar os velhos. É um tiro, vai ganhar ou vai perder, qualquer um dos dois. E outro, né, é um tiro de cada um, velho. É um tiro de... É, velho. Você tá muito próximo aí do alambrado. Tão te deixando um pouco mais burro aí, hein, Apocão. O B.A. até guarda, né. Achou. Até guardou, até guardou. Guardou. Meu Deus, o Vini, ele foi do luxo ao entrego, velho. Mano, não teve nem... Não sei nem... Eu não vi a tela dele pra ver como ele caiu, velho. O pior que esse aí é aquele round aqui, velho. Ele fez a dele, ele matou dois ali. Matou, velho. Ninguém ainda abatou e ainda quem fica marcado vai ser ele, né. Na real, ele trouxe o round, velho. Ele trouxe o round, velho. Esse aqui com energia foi bonito também. Olha lá, olha, olha, olha. Ele trouxe o round de volta, só que, velho. Ah, 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 escorregou, mano. Ah, escorregou, mano. Olha lá. Ai, velho. E dá risada. E dá risada. Escorrega e dá risada. Olha lá. Porra. Dá risada escorregando, né, velho. Não, é que era 50-50, só que a 50 do Vini tinha mais chance, velho. Exatamente. Tanto que deu os 50 dele. Eita. Nossa. Já pegou a kill e já rodou, né. Que é aquilo que a Pocah fala. Daqui a pouco ele já vai estar lá, velho. Já vai aparecer lá no catch. Sim. É, aquela eu ziquei ele, mas eu não quis dizer... Eu quis dizer exatamente isso, como ele muda, né. Porque aquele round o cara ficou marcando o Siket, mas uns 30 segundos ele já não estava nem mais perto de lá, velho. Sim. Foi só o bracinho, velho. O Vini foi só o bracinho. Sim, X4. Avançou o Ati. O Lucas estava de giro, velho. Cara, é muito o que o Fallen fala também, né. O Arte avança. O Lucas achou que o Arte avançar sozinho sempre tem uma armadilha, velho. Já foi treinado logo em seguida, né. É, e o cara nem imaginou que ia ter. Porque o cara falou, pô, o Arte avançou. Não avançou mais ninguém, o cara não vai estar. E tá. 7x7, velho. E não plantou, não tem dinheiro o time de dar uma IBR. Mas 7x7 ficou bom, velho. Mesmo começando 5x0, 7x7 ficou ok, velho. Ótimo, ganhando pistol, ele tranquiliza demais, velho. Tranquiliza demais. E o melhor placar para quem está assistindo, né. Pô, tá ali, velho. É o máximo de rounds possível. Ah, mano. E vem P90. Primeira P90 do confronto vai DCT, velho. Cara, onde que ele vai encaixar essa P90, ele... Pegou. Ah, ele se escondeu um pouquinho, né, cara. É, se ele não se esconde, ele vai com os 4 bonecos ali, velho. Aí, a P90 aí, ó. Ele não para de atirar, não, ó. Não. E corre, e atira, e corre. Que beleza, e ainda atirou a mira ali, ó. 8x7. Ah, acredito que os dois times ali... Jogo bom, hein. É, jogo bom, velho. A FURIA vai ficar suave, porque, pô, você começa tomando 5x0, faz um 8x7, tá beleza. MBR também, tá suave, velho. É pause agora, na troca de lado? Tem pause agora? Ontem, acho que não. Tem intervalinho, tem intervalinho de 5, né. Ah, é 5? Ah, 5? Ah, 2. Não, 5 não. É, 2, 2, no máximo. É, eu tenho que passar os melhores momentos. Passa os melhores momentos aí. Ah, meu amigo. O que você falou nessa hora, falezão? Falava do passado ou só sobre o futuro? Oi? O que você tá falando, rapaz? Na virada ali. Discute o passado ou só sobre o futuro? O passado era só nada ou só sobre o futuro? Não entendi, eu tô fora de contexto. Quando vira o lado. Ah, tá. Os jogadores ali? É, só sobre o futuro. Não, não pode perder tempo, é, não pode perder tempo. A hora de falar sobre o jogo vai ser depois. Às vezes tem uma galera falando muito, mas às vezes até perde um tempinho falando sobre uma coisa ou outra. Olha a porra, aquela escorregada que tu deu ali, né. Mas é, tem que combinar o próximo round, Thiago. Passou, passou. Olha. Mano, quem tá mandando aí, ó. Vão.tr, né, cara. Quem tá mandando o número de telefone aí no chat, eu tô banindo sem dó, velho. Tô com gostinho, só que dava mais, né. Tu vai ficar aí, ó, mandando. É gente que segue canal há mais de um ano, dois anos aí, gente de capacete aí, eu tô banindo, viu, velho. Né? Tá mandando aí, velho. Opa. Posso ser valendo, hein, Ebo. Não é chat da UOL, não, velho. Só tem a perder, velho. Só tem a perder, velho. Eu aprendi isso com o Gal, velho. Eu aprendi isso aí com o Gal. O quê? O quê? Ué, o Ebo tá chamando pro X1, só se for valendo, pô. Ah, tem que fazer. Não, eu não chamo ele aqui pro X1, pô. O Ebo, gente, chamou. Todo duro. Chamou. Que isso? Chamou pro X1, tá todo duro e chamou pro X1? Não. Dizem Maria, velho. Eita. Falenzão joga CS mais tempo que eu tenho de idade, pô. Caralho. Eu tô todo duro, aposentado. Isso. No vídeo que eu tinha escutado antes, o Falenzão chamou pro Among Us, velho. Ah, podemos, velho. Na verdade, quem me chamou pro Among Us foi a Letícia. Ontem ela foi dormir e falou, viu, vamos jogar esse tal de ser Among Us aí. Faz 10 anos que ela nunca tinha me chamado pra jogar nenhum game, Gal. Chegou a hora. Eu vi, quando eu voltei pro PC, você tava falando nisso. 10 anos, hein, Falenzão. Quando que vai vir o convite? Ah, mais uns 10, né? Meu Deus, hein, Falenzão. Porra. Daqui a pouco eu tô desconectado do server aqui, o Falenzão. É, se falar muito alto aqui, a casa cai. É, velho, porra. Ah, pior que tem o X9 aí, velho. Já chega nela, velho. Bem, pô. Esses dias aí, fiz um negócio aí. Vocês viram no meu stories, né? Fiz um negocinho lá, comentei um negocinho diferente ali. O que que deu? O X9 mandou pra ela, mano. E depois, sabe o que foi? Ele mandou mensagem pra ela depois, no privado. Ele falou, meu, pede desculpa pro Files. Ah, lá. Eu falei, mano, é brincadeira, cara. O cara ficou preocupado. O cara ligou o X9 no tela, né, mano? Ele ligou o X9, velho. É, que às vezes o cara choca. Ele não tava esperando. É tipo o Lindinho ontem. O Lindinho fake que entrou e chocou, entendeu? É, ele chocou. Pois é. Ai, velho. E aí já estamos voltando segundo tempo aí. Décimo sexto round. O MIBR se deu melhor aí no primeiro pistol, velho. Vamos ver se a fúria vem com esse segundo. Três kits de granadas aí nesse pistol. Vai ser um pistol bem elaborado. Tem duas molotov, velho. Duas molotov, três smoke. Com cara de extipção A, né? É, pelas moles. Ou descer duto. Pode ser descer duto também, velho. A gente tinha um pistolzinho da fúria que descia duto com essa mono aí, velho. Os meninos gostavam bastante. E foi, hein? Eles descem muito duto no pistol. E é esse mesmo, velho. E o Vina conhece o pistol, hein? Ele tá bem pesado, velho. O Vina conhece o pistol, velho. Tomou o anti-tático, velho. Tomou o anti-tático. Vai ser complicado pra procura. Que isso? Vai. Ele deu a HS. Deu a HS parado. Parado. Já tá os três ou cinco ali já. Não, ó. 2x1. É. 2x1 ainda, mas 3 de life. 3x4, velho. 3x1 de life. Ele não tem a C4, senão ele até podia tentar subir. Tá lá, velho. E foi, velho. E foi o pistolzinho fúria. Vamos falar uma coisa, hein, Gal. Olha aí. Ontem, no jogo da MIBR contra Astrales, acho que 80% das escolhas de abertura de round, de escolher o começo do round de CT, imaginando como é que o TR vai vir, a MIBR acertou ontem contra Astrales. Acertou. Eu até falei, cara, isso foi um fator grande pra esse jogo ter sido tão pegado. E aqui esse pistol já acertou bem de novo, cara. Os caras tão fazendo um monte de trabalho nisso daí. O rolê é assim, né, velho? Tipo, não sei como tá sendo o trampo, até porque é um trampo novo pra ele. Mas uma coisa que eu sei como adversário mesmo, o Cogu, velho, ele é nerdão, velho. Ele é nerdão, velho. Se ele precisar ver 20 demo, perguntar pra quem ele conhece o que os caras fazem. Imagina com as ferramentas de hoje, Gal. Cogu lá com o Shadow da vida, né? Então, mano. O Shadow do Zão roubado, velho. Mano, ele não é o cara que vai virar e falar, pô, vamos fazer uma padrão. Ele vai ler, ele vai tentar fazer uma antitática, velho. Hoje em dia eu percebo, assim, tipo, o Art mesmo antes do jogo, qualquer jogo, ele fala, ah, a gente não preparou nada de especial pra esse time e tal. Pode ser uma resposta educada ali, padrão. Mas, velho, é muito... O Cogu, ele é nerdão nisso daí, velho. Pois é. Não sabemos exatamente se é o mérito ou não, mas por enquanto tá sendo um fator aí. Vamos ver a impressão de a série. O NAC? Tá com a equipe de analista, né? Eu nunca... Eu nunca tive o Cogu como capitão. O NAC que teve, velho. Cogu e barra Kiko, né, velho? É, na verdade, era o Kiko. Mas o Kiko, né, nossa, na época. Mas, assim, o Kiko era capitão e o Cogu, ele ajudava bastante nas táticas. Mas eu e o Cogu, né? É, no plano de jogo, né? No plano de jogo, sim. Mas quem dava as calls no jogo era o Kiko. Mas o Cogu é nerd, velho. É nerd pra caramba. Pode ter certeza aí que, velho, ele estudou bem os caras, velho. Cara, eu assisti as lives do Cogu, jogando o Valorant, ele ficava, tipo, duas, três horas no servidor. Man, ele gosta. Ele gosta de ficar analisando, aí, Bolt. Ele gosta de ficar analisando, velho. Ah, vamos fazer aí, Smokes. Vamos ver aí. Eita. Conseguiram um plant ainda, né? Onde que tava perdido, tá bom. Ó, aí foi lido, hein? Aí foi. Foi, o Kain subiu ali. Dá pra fazer pelo menos mais um semizinho com esse plant, né? Não vai ter arma ainda, mas... É, mas aquela coisa que conseguiu. Tirar uma arminha, tá ligado? É, sim. Aquele cara que vai de Igor pra tentar tirar uma arminha do CT, é importante, velho. Eu, pelo menos, achei importante. Mas, viu, o Fly falou que tá com um analista e tal. O Fly tá mais por dentro desse trampo aí do que nós. Qual que é o rolê, Fly? Como é que tá sendo isso daí? O Cogu e o Kain contrataram uma equipe de analistas aí que tão ajudando eles aí a... Atrabalhar e mandar as informações mais mastigadas aí. Ah, faço um então, hein? Caralho! A equipe postou mesmo no Twitter que ele tava procurando analistas. Equipe de analistas, mano. Tem alguns times que tem isso, eu lembro que a G2 tem isso. Nossa, aí, ó. Fala deles, velho. Fala deles, velho. Por enquanto... Equipe de analistas, mano. E quando começar a errar aqui, eu aviso também. Equipe de analistas. E se essa equipe começar a terceirizar a serviço, tá ligado? O cara analisa todos os times e vende o pack, velho. Você quer o pack de qual time, velho? Isso existe nas indústrias, né? De quem tá vendendo mais em tal farmácia, em tal lugar. É o mercado negro também. Quando alguém da Ferrari vende as paradas pra Mercedes, por exemplo. Não é, mano? Já tô vendo oportunidade aqui, não trabalha. Olha aí, Fallen. Caralho, mano. Fallen Informations, vamos lá. Fallen Informations. Fallen Insider, velho. Já não era? Fallen Insider. Não era o canal do YouTube, não era Fallen Insider? É, pô. Eu vou valer pra alguma coisa agora. Fallen Insider, velho. Informações... Não tem o que falar aqui. Informações de dentro do rolê. Primeira armada aí, senhores. Olha o Léo ainda levou o Cacerato, velho. Achei que iria tomar dormindo ali de bobeira, mas não. É, isso aí a Fúria faz muito bem, né? Vocês lookzinha a porta aí, o Art infiltrando, o Vini jogando na casa, velho. Isso é desde sempre, velho, o jogo dos caras, velho. É. Aables não já participou também, né, Aables? É isso aí, é a mesma coisa, o Vini na casa, Cacerato e Art na porta. E, velho, eles jogam muito. E o Yuri fora também, né? O Art, ele é bem solto, né? Tipo, onde ele quer fazer jogada, ele vai e avisa e o time joga em cima disso. Por exemplo, o Art quer botar pressão no cara da B. Aí lá, os dois da B, os outros dois da porta e do azul já sabem como tem que se portar. Então, ele já tem as reações combinadas, né? Por exemplo... Já tá pré-definido assim, quando ele fala que ele vai pra B, tipo, o cara de fora e os caras que estão do outro lado já sabem, né? Um double flash. Um double flash com o VCM. Pode ir lá. O VCM ainda pegou a info. Mano, o VCM ganhou esse round solo, mano. Ele mata... Não, solo não, Gal. Porra, mano. Duas flash de guerra pro bomb pra ele, velho. Mas sabe... Que isso no último blesse, né? Ele impusou no último segundo, velho. Mas sabe onde eu acho que ele ganhou, Falem? Tava 4x3. Eu acho que o MBR ia até guardar. Aí ele pegou a kill do Art no duto, velho. Que o Art nem se... Tá ligado. Ó, agora. Ah, não mostrou, velho. Sabe aquele, se matar um vai? Quando eles tavam 4x3, o VCM pegou uma kill no Art e aí eles acreditaram que dava pra ter backup, velho. E aí ele matou mais dois. Cara, mas sabe o que foi legal também, Gal? Assim que ele matou o do Bomb, ele não ficou apertando já o W pra, tipo, Nossa, deixa eu achar mais um. Ele deu uma paradinha, tipo, tá, e agora? Qual que é o meu próximo passo? E nisso apareceu o cara, velho. E apareceu, né? E ele ganhou mais uma briga aí, cara. Foi. E quase ele ganhou a terceira ainda, velho. Ele foi mirado ali. Quase ganhou a terceira ainda. Ó, eu não assisti a Nucky ontem, velho. Eu vi vocês falando, mas esse round aí é um roundzinho que a FURIA não podia ter perdido, né? Exatamente, que é o que eu tô falando. Vocês falaram que ontem eles acabaram também perdendo uns roundzinhos que eles estavam numa vantagem. Essa aí, tudo bem. 4x3 não é uma hiper vantagem. Mas 4x3, bomba plantada ali, é... Foi, foi sim, é. Foi desmocado. A gente sabe disso. Lembra, pô, que aquela época matou um, vai, não matou, fica? Velho, quando os caras entram no teu bombe e já tá no 4x3, velho, você, velho, sem matar um, você não vai, velho. E aí o VSM achou a kill no arte, velho. Ó, a gente de novo na porta. E o arqueiro tá gostando. Nossa, olha o Léo. Aí o Léo pegou ele. E não, e o Cacerato que tava junto, ó, passou com 11 de HP. Preju, né? Mano, MIBR e main nut. Main nut, velho. Melhor nut do mundo, velho. Nunca perdeu pra Astralis. Nem pra... ainda não perdeu pra FURIA. E assim, analisando a MD3, é NUK, é... Inferno e Vertigo. Se vocês querem 3 mapas, é esse aqui que o MIBR vai ter que ganhar. Porque a Inferno, pelo que eu vi ontem, a Inferno da FURIA, ela é muito superior, velho. É. E digo mais, viu? Acho que o MIBR não perde NUK desde 1.6, velho. Cara, mas tem a preparação do FU ali na Inferno também. Pode ser. Não sei, hein? Não sei, tem mais coisa pra ver. Ô, Fallen, o MIBR, MIBR, depois da volta, jogou NUK oficialmente? Acho que não, cara. Então tá aí, o MIBR não perde NUK desde 1.6, NUK. Desde 1.6, velho. Boa análise, Nakano. Mano, eu lembro da MIBR ter jogado umas NUK, velho. Acho que jogou, sim. Jogou? Ah, jogou. Jogou? É, teve um camp aí que mudaram o... Ah, jogamos, 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 jogamos. Ganhou ou perdeu? Acho que ganharam a primeira e depois perderam uma ou duas. Jogou com uma ANSI, velho. Eu lembro de ter um jogo com a ANSI. Ganharam a ANSI, a gente ganhou, eu acho. Contra a nave empatou, a galera falou aí. Contra a nave empatou numa Blast. Foi numa Blast também. E aí, ó, NUK, então, eu nem lembro das NUK, mas porra... Caralho, tá aí, ó. Tá aí, velho. Fallen Informations aqui falhou, mano. Nem lembrava disso. Embrazou, hein, embrazou. Embrazou, sim, o house na sequência, velho. Embrazou. O MIBR começou, sete house, o outro. Por isso que eu lembro bem. Nesse momento o Tibúcio vai subindo o seu passe aí no... No... Colô. No Analytics e Statistics, velho. Vai entrar pro Fallen Informations, mano. Fallen Insider. Tô aceitando, velho. Tô aposentado também. Olha lá. Mas aí tinha muito de aposentado? Na cara de pau? Calma aí, pô. Oi? Calma lá, Tibo. Mas o Tibúcio, ele é o Fallen brasileiro, viu, Fallen? Eu não falei que tu aposentou. Eu não tô... Você mandou também no final. Você mandou também. Dica que eu também estou. Não. O Tibúcio, ele é o Fallen brasileiro, velho. Tá aí. O Fallenzão tem muito jogo pela frente ainda. Que isso, Kainichi? Nossa. Ficou a brechinha ali, velho. Mas no segundo foi no feeling. Foi. O segundo foi, mas o primeiro ali, a brechinha... Foi na mão essa smoke? Eu não vi. Foi. Foi. Foi na mão. Aí o Henrique pegou o Lucas, hein. Minandário. Essa vai pro... O meme do meio aranha, tá ligado? Apontando pro outro. Cara, ó... Cara, ó... O CS às vezes tem uns negócios, tipo assim... O cara, você nem vê ele matando. E ele matou muito. O VSM, eu já vi ele matando tanto. Aí eu olhei agora, ele tá tipo 13x13. Não parece, velho. Pra mim, ele tava com umas 20 kills o VSM. Pegou muita kill de infarto. É verdade. Mas a fúria tá errando essa smoke aí, cara. O segundo faz um sustitutivo que o paredão não sai correto, cara. Mas esse... Esse aí eles fizeram na mão, né? É. Esse aí eles fizeram na mão, o outro não vê. Cara, na mão ou de longe tem que acertar. Tem que saber, né? Sim, sim, sim. O no outro foi na mão também. Os dois foram no mouse 2. É. E pros analytics aí, né, velho? 11x0, né, mano? O começo dos dois halfs, né, velho? É verdade. Normalmente você planeja o pistol, o anti-forçado, o primeiro armado e começou 5x0 o half e 6x0 o outro, velho. Caraca, pocão. Aí tô vendo, hein? Eu, analytics, velho. Eu, analytics. A barra da transmissão tá subindo muito, mano. Você planeja ali os primeiros e tal. E depois você vê o que tá rolando. Você viu o replayzinho ainda? Tão querendo me derrubar, velho. Tão querendo me derrubar, velho. A produção tá aqui, né? Tão querendo me derrubar, velho. Essa empresa do analytics vai crescer, eles viram o potencial. Mano, tá aí, velho. Tem gente aqui, igual quando os caras reclamam na live do Lindinho, tem gente aqui que já falou que se quisesse ver a informação correta, tava na live oficial, viu, a boca? Perdão, galera. Voltei pro Alambrado. Né? 13 MPR e 8 fúria, velho. Tá aí. E sig salve, que é o fim, hein? A hora que apertou, olha aí, ó. Não tem, mano. 100, 100. Pior que o KNG, se ele não puxa essa Bulotobi, tava muito bem montado no B. Um pouco de azar. Nossa, ele ainda morreu. Aí, a FURIA jogando esse jogo de pegar vantagem e parar a mira, velho. Vai guardar os dois, tá suave, velho. Vai guardar os dois, tá suave, velho. O MIBR conseguiu 9K no KNG, 6 e 700 ali no Léo, VSM também com 6. Vai ter todo mundo acima de 5K e no próximo ainda com duas armas. É, mas o jogo tá complicado pra FURIA, porque esse round aí, a MIBR tava muito bem setada pro split B que a FURIA fez, só que o KN perdeu o timing ali e não conseguiu pegar as duas kills da rampa, ele foi splitado, mano. Tá difícil. Mas a MIBR tá lendo uma FURIA muito bem, mano. Pois é, né, se comentar aí, tipo, a leitura foi certa ainda, né, cara? Dois na rampa esperando, é, foi. Foi mais um timing ali de puxar mole que talvez nem precisava, né? Mas montei a mira ali. Você, aproveitando aí, fala, você é mais a favor de jogar um setupzinho padrão e ir lendo ou montar um plano de jogo, tipo assim, velho, vamos fazer o antitático? Tipo, você acredita no antitático? Cara, eu acho que é o seguinte, uma coisa que todos os times tentam descobrir qual a melhor maneira de fazer e vão sentindo na pele, tem alguns mapas, cara, que se você tentar entrar com estratégias muito, assim, específicas, você pode acabar se ferrando, porque elas são muito situacionais. Ah, se tal time te ajudou de tal maneira, ele entra bem, mas se o cara jogar do jeito outro e do outro, não entra tão bem assim. E aí, se você for direto pra estratégia, você pode se ferrar nisso, saca? Mas isso faz parte, assim, alguns mapas cabem bem, você trazer uma coisa mais preparada e o estudo do adversário é importante, tá? Ver uma tendência, vir uma vertida. Nossa, olha o arte. Que pecado do arte, ele teve a chance de matar meio que os dois e não pegou nenhum, velho. Os caras apareceram junto, o TRK sobrou com 20 de HP, velho. 1 e 23, aí, 24, seguraram. Nossa senhora, velho. 14 a 9. Ih, quê? Que isso? Que isso? Chamou na câmera. Vem na minha? Vem na minha, vem na minha. Leitura labial aí. Vem na minha. Olha lá, ó. Aí, ó. Foi um belo hold, foi um belo hold. Olha lá, o arte deu essa tiltada, porque ele podia ter matado. Foi. Ele podia, velho. A kill era dele, velho. Esse segundo kill da casa ali, cara, foi rápido? Não, 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 não. Ah, o segundo sim, mas foi o primeiro. O primeiro ele pegou o cara meio de lado, Falen. Você viu que ele demorou um pouquinho pra encaixar a kill? Combô! Quase. Meu amigo. Tô boalpizinho de TR, hein. Só quero ver. 14 a 9. 24º round, senhores. Olha o Lucas, abriu o dano. Deu o HS. Deu o HS. Deixou com 3 de vida o Yuri. E tá com bastante vida. Apesar de tomar a H no pé, ainda tá com 48. Olha lá. E o Kayane tá pegando a... Matou ele do Cacerato, velho. O Cacerato, ele tava olhando pra baixo. Aí jogou. Nossa, mano. Acabou, velho. Aí, acabou, hein. Esse já foi, hein. Acabou, velho. Esse aqui já foi, velho. Malandro. Aqui já foi, velho. Aqui já foi, velho. Eu fui médio, velho. Porra! Os caras tão amassando, jogando bem mesmo, velho. Pra caramba. O time que treinou o quê? Uma semana? Uma semana. Porra. Gente, parabéns, velho. Ah, esse sorriso aí do VSE, velho. Sorrisão bonito, hein. Bonito, né, mano? Porra! Isso é louco, mano. Ilumina o dia, velho. Parece o sol, velho. O Léo tá assinando o contrato dele aí, viu? Na minha opinião, viu, mano? Não tá? O Léo, eu falei. O sol dele é difícil. É, tá? Menino tacaria. Pelo que ele tá, parece que ele tá dando muita cal também de mid-round. Gritando, chamando, velho. Mano, é a oportunidade. É o que eu falo, velho. Esse jogo pra Fúria é um jogo, velho, que se perder, eu acredito que não vai mudar nada. Ninguém vai sair do time. Não vai, tipo, saca? Não vai ter crise. Agora, se o IBR ganhar esse jogo, esse MD3, é o que você falou, velho. Pode significar o contrato pra um desses jogadores, ou dois, ou sei lá, velho. Não, tá bastante promissor, pelo que a gente tá vendo até agora, cara. Tá bastante promissor. O jogo ontem foi muito bem jogado. Eu até comentei com o Fly no Zap, pra quem me perguntou, eu falei, cara, foi um jogo muito pegado com o Astralis, mas eu achei muito... Achei que esse fato das aberturas terem sido muito favoráveis do IBR ajudou na série. Mas a gente vem pro jogo aqui agora. Não tava muito diferente de ontem, tá ligado? E não é sorte essas coisas, né? Tipo, tudo bem. Um mapa ou outro pode ser um pouco de sorte, mas se isso vai acontecendo com mais frequência, porque realmente estão preparando bem pros games. E aí, aqui, cara, a gente tá vendo boa performance de todos os jogadores por enquanto. Tá sendo bem, tá sendo bem jogado. Tá mostrando poucas falhas por enquanto do IBR de ontem pra hoje, tá sendo? Tá bom. O Lucas, velho, eu falei hoje no começo que ninguém tinha jogado mal, nem nada. Pessoal, o Lucas, o Lucas, olha aí, ó, 17 barra 12, velho. E ele jogou e foi decisivo no pistol, decisivo em round armado. Foi, mano. Jogão dele mesmo, cara. Ele acertou o segundo. Acertou a perna do Vini. Acertou. 4x3 aí, 25º round, a match point do IBR, velho. 4x2. Cara, aqui, 1x4, eu vou falar, velho. O IBR dominou a partida, velho. Dominou. Dominou a partida, velho. Duas coisas que eu tiro desse game, cara. Primeiro, o TR da FURIA não tá encaixando desde ontem, cara. Não tá sendo aquele jogo que eles passam o trator, exceto o ritmo, e ninguém entende o que tá acontecendo. Não tá conseguindo fazer isso desde ontem. E o IBR jogou muito bem. O Lucas, cara, jogando demais. Fora aqui também, agora fez informações muito boas durante o Ralf todo, cara. A C4 ainda tá na janela. Colocaram a câmera ali e tiraram, né? Você reparou? Então, eu queria ver a comemoração nessa câmera. Essa câmera é boa, que pega todo mundo. Vamos ver. Já pensou ali atrás, mano? O Kogu já tava em pé ali na pegada. Aí, agora foi. Aí, ó. Tá lá. Tá aí, velho. Velho jogo, velho. Ó, cara, vou tentar... Ontem eles comemoraram mais, né? Não vai ser justo, que todo mundo é justo, né? Mas eu vou tentar falar a minha visão também. Eu acho que o CT do MIBR, entendeu? Que falar foi dominante. Cara, o CT da FURIA, achei que a FURIA jogou melhor que o MIBR. O CT da FURIA foi melhor do que o MIBR de TR. Mas o fato do MIBR ter ganho os primeiros sounds, que faz a economia, né? Do 5x0 ali. 5x0, né? São três rounds importantes e tá 5x0. Os dois começos de Ralf, né, Pó? Como você falou, foi 11x0 só aí. E que é o mérito, né, velho? Mas realmente... Lógico. E aí, realmente, a parte TR da FURIA, eu não vi ontem, mas hoje não encaixou. Acho que foi... Se eu não me engano, o jogo foi 8x1, né? 8x1, por aí? É, ontem ficou muito evidente que muitas aberturas da FURIA não estavam sendo positivas. O Art, nas suas iniciativas de buscar o primeiro duelo, não estava sendo benéfico. E, normalmente, a FURIA traz esses rounds, né? Conforme ela joga, com o desenvolver do round. Não estava trazendo ontem contra a G2. A gente até falou, putz, cara, os jogadores são bons também, não está fácil. Mas aqui, cara, também foi mais ou menos a pegada, cara. Não foi fácil. Não foi. Não fez quase nada de TR da FURIA. Quando trocou o PACE aqui para estourar lá na A, é aquele round que não chega nem a ficar situação, cara. Três, quatro caras vivos. É, é um dos melhores momentos, senhores. Mano, partidaça. E sabe o que eu senti ali? Posso até... Mas eu acho que o Cacerato, ele está bem irritado com o PC dele. Alguma coisa do PC dele, velho. É, algum problema técnico. Não foi irritação de derrota de mapa, nem nada. Teve bastante. Tipo, ele estava puto. E aí, ele ficou apontando para a tela depois do jogo. E o UI colou ali para ver alguma coisa. Tipo assim... É, isso até explica aquele round que o Lucas matou ele e ele estava olhando meio que para o chão, né? É, e assim, é aquela coisa, velho. Quando o seu PC não está de um jeito que te agrada, velho, você fica ali, o seu jogo muda, não só. O jogo mental também muda, né, velho? É, você dá uma tiltada legal, mano. E ontem eu lembro que o Guirrizão... É, eu lembro isso para falar. É, falando de problema de lag, de ping, de loss. Então, mas fácil que o Guirrizão estava falando de internet, né? E aí está especificamente que o Cacerato está na mesma rede. Acho que deve ser outra coisa. Mas sabe o que é? O que eu, pelo menos, eu não gosto muito é esse rolê de... Por exemplo, você vai lá para a Europa para jogar, é mil vezes melhor você ir para um training center, igual o MIBR fez, porque já tem uma infra do que às vezes você chegar no hotel, aí o PC veio da onde? A rede, quem fez essa rede aí no hotel? Às vezes tem isso. Se a rede está mal feita... Não, o hotel é improvisação, né, Gal? É, então, velho. Não, mas a gente tentou ajudar. Eu troquei uma ideia com o Jaime, só que já tinha acabado as vagas, só que cabiam três times só. Aí eles tiveram que se virar. Ah, então. Boa, então. Mas esse rolê do hotel, ele é sempre duro, velho. Ele é sempre duro, velho. É, e para ajudar também, está meio limitado os países que você pode ir agora, durante o corona e tudo. Então, outros centros de treinamento, de repente, está tudo no seu pão, né? É, não, os caras da Sérvia estão fazendo, velho. Estão fazendo... Milagre. Estão fazendo a porra para o CS.